A falta de infraestrutura nos municípios do Rio Grande do Norte é tema de debate na Assembleia Legislativa. A ausência de investimentos públicos nas cidades dificulta o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população. O deputado Kelps Lima, do PR, destaca que as potencialidades dos municípios precisam ser exploradas e que ao poder público cabe a oferta da infraestrutura para proporcionar o desenvolvimento regional e municipal. O Estado tem que ser o condutor de grandes políticas públicas. Um instrumento legal do consórcio dos municípios deveria ser incentivado pelo governo do Estado. Eu vou dar o exemplo da região metropolitana, onde mora 42% da população. Uma série de políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas em conjunto, diminuindo custos, melhorando a operação, no lixo, na saúde, na coleta de lixo, na saúde, no transporte público, na segurança. O governo do Estado precisa chamar os municípios. E com isso, essa política pública integrada vai trazer excelentes resultados para a população.